Boa tarde... Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos conversar sobre um negócio que eu tive pensando e algumas pessoas me questionaram Por que eu vou pagar para aprender alguma coisa se eu posso aprender de graça? Realmente, nós vivemos num mundo moderno nós vivemos na época da internet, da tecnologia você está com esse dispositivo maravilhoso na mão ou está à frente de outro dispositivo maravilhoso que em poucos cliques, em poucos toques numa tela te dá acesso a praticamente todo o conhecimento que a humanidade tem você pode aprender a como cozinhar arroz você pode aprender a como arrumar seu carro você pode aprender a como arrumar o seu computador você pode aprender diversas coisas que você está buscando diversas habilidades que você está buscando mas o ponto é que eu fiz esse curso estou fazendo esse curso sobre criptomoedas estou montando esse conteúdo e tudo mais o detalhe é a curva de aprendizagem é quanto tempo você leva para aprender talvez você consiga sim alcançar o mesmo nível de aprendizagem de alguém que fez o meu curso mas o cara que fez o curso adquiriu esse conhecimento em duas semanas em dez dias, em quatorze dias enquanto você ia fazendo pesquisa procurando internet e tudo mais demorou seis meses, oito meses, um ano fez transação errada comprou moeda ruim perdeu dinheiro em trade fez coisa que não era para fazer por quê? Porque você não sabia você não tinha experiência e você não foi orientado da forma correta então, o ponto de você comprar um curso é você ter uma curva de aprendizagem rápida por quê? Vai ter a consultoria vai ter a minha consultoria vai ter a minha mentoria vai ter a minha curadoria e eu vou estar ensinando para vocês passo a passo, explicadinho, explicadinho tim-tim por tim-tim como dizem como fazer o que fazer passo a passo então, realmente você não precisa comprar nada porque você tem acesso de graça mas o tempo é a curva de aprendizagem pô, às vezes tudo que eu vou te ensinar no curso em duas, três semanas você vai demorar um ano para aprender na internet aí pesquisando em fórum pesquisando em youtube pesquisa aqui pesquisa lá e google e chat gpt e tudo mais então é essa a vantagem de você comprar um curso tudo bem? então só para finalizar aqui o meu ponto eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link de cadastro para o pré-lançamento do meu curso então quem entrar através desse link deixar o e-mail deixar o contato ali eu vou estar enviando um cupom de 50% para comprar o curso então você vai ter 50% de desconto beleza? então era isso aí é o meu recadinho final minha fonte de renda não é o youtube minha fonte de renda não é vender curso minha fonte de renda é o meu trabalho para quem não sabe eu sou coordenador de TI eu trabalho com TI faz há 13, 14 anos e é isso aí a minha fonte de renda eu sou entusiasta aqui do mundo financeiro de investimentos e tudo mais eu não sou um consultor financeiro eu sou um mentor eu sou um cara legal que faz esses vídeos para vocês beleza? se não quer comprar o curso não quer fazer nada pelo menos deixa o like se inscreve aqui no canal vê aí tem mais de mil vídeos no canal tem muito conteúdo tem muita coisa legal para vocês consumirem beleza? valeu tchau tchau